...me permitir... ...foi colocado. Depois nós temos mais uma questão aqui colocada, é de que maneira, pela Fátima Ferreira, de que maneira o conceito de capital humano ou sua reapropriação pode ajudar a compreender a atual orientação do ensino profissional e tecnológico. Depois nós temos uma questão, quais são os principais pontos hoje da educação profissional e tecnológica no Brasil que podem ser entendidos como políticas públicas estruturadas? É possível nos relatar e especificar? Também aqui nós temos uma questão sobre... O César coloca para a gente, como implementar políticas efetivas de educação profissional e tecnológica em um contexto de comprometimento das finanças públicas com a especulação financeira? A Fátima Ferreira Janete Considerando a realidade brasileira da educação profissional, onde há uma soma de programas descontínuos e desarticulados, qual a contribuição do PRONATEC como política pública da educação profissional na construção da cidadania, uma vez que não são noteadas pela integração como é o PROEJA? A Eliane coloca aqui Qual a experiência de AD com cursos técnicos na área de saúde? Essa questão da AD na educação profissional também é uma questão sempre muito colocada, vista que a educação profissional, dependendo do tipo de oferta, é necessário sempre uma prática. Então, se discute muito isso aqui também. E depois nós temos... Já vou te passar, vou terminar de ler aqui e aí já passo. Pessoal. Depois aqui o João Rodrigues. Como não formar um aluno para o mercado de trabalho na situação econômica que vivemos na qualidade? Bom, essas foram as colocações por escrito. Não sei se tem mais alguém aqui que gostaria de expressar oralmente. Então, por favor. Ok. Bom, eu sou Yara Aragonese, eu sou da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou tentar aqui dar uma... Eu não sei se contribuir efetivamente no debate, mas expressar um pouco como que a gente está tentando superar, digamos, esse dilema que aqui está sendo... Que é trazido recorrentemente, é real, em relação a essa relação com o mundo do trabalho, essa relação com o mercado de trabalho, e como que a gente não trabalha na educação, essa, digamos, essa relação de subordinação da educação, exatamente formando jovens, trabalhadores, trabalhadoras, para servir a esse mercado. Mas sim jovens que possam ter uma crítica, uma compreensão desse mercado de trabalho, do seguro do trabalho. Nós, no Rio Grande do Sul, efetivamos aquilo que eu acho que o Artex, manifestou anteriormente, a gente lá, buscando esse processo de integração, nós terminamos com uma, digamos, uma superintendência, e fizemos uma integração da gestão da educação profissional dentro da secretaria, ou seja, o departamento pedagógico, se junta ao departamento pedagógico da Secretaria da Educação, com o objetivo, justamente, de trabalhar de uma forma unitária, e não reproduzir, digamos, essa visão dualista. Bom, essa foi uma mudança importante, porque nós estávamos instituindo a educação profissional integrada ao ensino médio, e do ponto de vista da gestão, entendemos que também teríamos que fazer essa alteração. E não apenas implementamos uma educação profissional integrada ao ensino médio, como também no ensino médio, a gente passa a trabalhar com um médio chamado politécnico. E é aqui que eu quero dialogar com o conceito que o Artex antes falou, que a politecnia não necessariamente, quer dizer, ela é também profissionalizante, mas não exclusivamente. Bom, a forma que nós estamos trabalhando a questão da politequimia é que no ensino médio, esses jovens, eles terão que necessariamente entrar em contato com o mundo do trabalho, mas não no sentido de uma inserção nesse mundo do trabalho, do ponto de vista de uma habilitação profissional, mas sim conhecer, através de alguns instrumentos, como a pesquisa, que passa a ser um princípio orientador, conhecer esse mundo do trabalho e apropriar-se, conhecer criticamente as tecnologias que ali são desenvolvidas, nas suas localidades em especial. Então, trabalhando a partir, digamos, um eixo estruturador, seria o currículo a partir, não a partir, mas também bastante impregnado, das características do desenvolvimento local. Então, com isso, esses jovens poderem apreender a sua realidade e conhecer, e tentando colocar em prática, conceitualmente, o que seriam os fundamentos científicos, da técnica, e entender a politequimia como essa possibilidade, dessa compreensão dos fundamentos científicos, e não para a habilitação profissional. E na educação profissional, que agora se integra a esse médium politécnico, esses jovens passam a conhecer, de uma forma aprofundada, aquela profissão que ele está se habilitando, mas conhecer como se dá na vida concreta, que impactos essa profissão tem nas suas realidades, e aí a gente trabalha a realidade a partir das suas diferentes dimensões, do ponto de vista, que é um tema desse seminário, por exemplo, a questão da sustentabilidade, se eu estou trabalhando a questão da agropecuária, da agricultura, bom, que impactos essas tecnologias que são utilizadas hoje têm na sociedade, culturalmente falando, ambientalmente falando, então que ele passe a conhecer o que o exercício dessa profissão vai gerar, não só daquilo, dos seus interesses pessoais imediatos, mas do ponto de vista social, como é que essa profissão efetivamente se comporta, digamos. Bom, essa é a forma que a gente está se organizando, a gente está implantando esse ano o médium politécnico e a educação profissional integrada ao ensino médio, com essa ideia de que essa aproximação do mundo do trabalho ela se dá dessas duas maneiras, imediata, que é uma inserção profissional e a outra forma, que é o conhecimento para uma futura inserção. Então, eu trago de volta esses conceitos e gostaria de ouvir mais a respeito do conceito de politequimia a partir do Duartejo. Obrigada. Mais alguma manifestação da plenária? Nós... Tem mais? Porque nós passaremos aí as respostas e aos comentários finais dos nossos debatedores. tem mais alguma manifestação, gente? Aqui a questão do Éder, do Ibson de Minas, ele fala que muito se fala em educação profissional para o mercado de trabalho e a questão do empreendedorismo. Então, ele traz para a gente a questão do empreendedorismo. É interessante essa perspectiva da formação de pessoas, concepção de políticas públicas, se o Éder permitir também. Incluir aqui a economia solidária e outras formas, associativismo, enfim, outras formas também de organização, além disso. e aí e aí e aí Eu vou tentar fazer a leitura aqui. Se é verdade que ao produzirmos os instrumentos de trabalho, produzimos também as transformações sociais, depois produzir mais em menos tempo, não corremos os riscos de produzir nossas vidas para um tempo de trabalho. O Brasil surpreendeu o mundo em distribuição de renda com crescimento econômico. A educação profissional poderá contribuir na conscientização e impedir e contribuir acho que pela questão da diminuição das diferenças para o retrocesso da concentração de riqueza nas mãos de poucos, na educação como libertação. Bom, aqui a gente pode passar. Bom, antes de passar para o Artestes, que é o primeiro a comentar na nossa abordada, eu vou comentar um pouquinho sobre a pergunta do Pronatec. Hoje, pela manhã, passei pela sessão de pôster e vi esse mesmo comentário. Tinha um pôster que falava sobre a questão do enfraquecimento do Proeja e em vistas do Pronatec. Então, acho que é importante...